E vamos nessa que é um dia muito triste, muito ruim para todo brasileiro decente, para todo patriota, para todos aqueles que nutriam ou nutrem esperanças com o futuro da nossa nação e basta ver quem está em festa, Zé de Abreu e companhia. Então é isso que temos para hoje. Mas, infelizmente, eu até queria falar para vocês que foi uma coisa muito surpreendente essa notícia aqui, mas ela não é surpreendente. Talvez o timing, talvez a forma, mas alguma coisa dessa natureza a gente está esperando já faz algum tempo. E por quê? Porque basta ter olhos para enxergar e estar atento aos acontecimentos políticos do Brasil para saber que vem sendo gestada há tempos no país, pelo sistema, pelo mecanismo, não só a soltura de Lula, que já aconteceu, como a sua elegibilidade em 2022. Então a gente não sabia ao certo como, quando que ia vir, qual decisão exatamente que ia permitir isso, mas a gente sabia que a turma estava trabalhando nessa direção, nesse sentido. Então está aqui a notícia que causou essa revolta popular com toda, toda legitimidade, que concordo com o seguidor aí, né? O povo nas ruas já abalou os mercados, né? O efeito do faquinho hoje, né? Efeito faquinho nos mercados, né? 4% de queda no Ibovespa, dólar disparando para quase 5,80. Ou seja, é aquela história, né? O Brasil não é um país sério, o Brasil não é para amadores, o Brasil cansa, eu vou ter que adaptar até meu bordão, né? Porque cansado a gente não está mais, né? O Brasil exaspera, o Brasil testa cada um de nós ao limite, né? E eu vi aí umas teses, né? Do tipo, não, o faquinho está tentando salvar a Lava Jato para, na verdade, não deixar o processo de suspeição do Moro ser julgado pela segunda turma e blá, 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 blá. Fake. Fake. Eu sei que muitos associam o faquinho ao ministro da Lava Jato, né? Mas vamos dar um passo atrás? Quem é Edson Fachin? Essa pergunta hoje é importante, né? Essa pergunta é relevante. Quem é Edson Fachin? Aliás, antes da gente entrar nessa biografia, nesse perfil do ministro do Supremo, vale notar uma coisa também interessante disso tudo que aconteceu hoje. O grande debate na mídia, né? A grande questão é a mudança no cenário eleitoral para 2022. Ou seja, as pessoas estão tratando com normalidade a decisão do faquinho. E isso, para mim, diz muito, ou tudo, talvez, que a gente precise saber sobre o país. E sobre a mídia. E sobre a imprensa. A mídia trata isso com tranquilidade e banalizando o conceito e a ideia também faz tempo. E poucos lembram, ops, mas Lula é um condenado, ficha suja, inelegível. Ou seja, as pessoas que mexem nessas peças do tabuleiro político no país já vêm trabalhando com a hipótese zero do Lula candidato. Isso não pega ninguém deles de surpresa. Então, agora apenas confirmaram o fato, que eles já esperavam e trabalhavam, no fundo, no fundo, como cenário base. E eles, ah, isso muda o jogo para 2022. Aí alguém tem que virar e falar, ei, hello, ei, ei. O cara acabou de anular quatro processos, quatro anos de trabalho, com base numa questão tecnicista, processual, nesse momento, e diz que a turma de Curitiba não tinha competência para julgar isso. E vocês vão achar isso normal? E nós vamos seguir para o próximo debate, para a questão do impacto eleitoral dessa decisão? Sério? Nós não vamos falar da decisão, nós não vamos falar do que está acontecendo com o Brasil, nós vamos tratar com normalidade um país desses? Sério? Então, eu preciso dar um passo atrás para analisar o que está acontecendo no Brasil. Porque, de novo, o fato de que isso não espanta quase ninguém é o espanto.